Programa Estilo AP por Anderson Pinheiro. Oferecimento Magazine Luiza, tudo o que você imagina tem no Magalu. Grelha de Fogo, Churrascaria Gourmet em Franca. Via Sol Energia Solar, Soluções em Geração e Economia de Energia. Oral Unique, agende já a sua avaliação. Floriano 1680, da Perplan em Franca. Calma Litorânea, Alma Urbana. Que bom estar na sua companhia mais uma vez. Programa Estilo AP por Anderson Pinheiro entra no ar a partir de agora. Aqui pela nossa TV Franca e também pelo nosso canal oficial no YouTube. Estamos começando o nosso programa dessa semana diretamente da loja do Magazine Luiza. Magalu, no centro de Franca, onde acontece o coquetel oficial de inauguração do Espaço Vista Magalu. Essa grande novidade que está chegando aqui na loja. e eu vou mostrar tudo para vocês a partir de agora. Estamos começando o nosso programa dessa semana diretamente da loja do Magazine Luiza, no centro de Franca, onde acontece o coquetel oficial de inauguração do Espaço Vista Magalu. E ao meu lado está o gerente Luciano Marques para contar para a gente esse momento tão importante que está acontecendo aqui. Não é, Luciano? Ai, Anderson, bem-vindo. É uma delícia recebê-lo aqui nesse espaço maravilhoso que é o Vista Magalu. Para quem não sabe, o Magazine Luiza agora tem uma marca de confecção de moda e chama-se Vista Magalu. E aqui, lógico, não poderia ser diferente. Na Nave Mãe, na primeira loja do Magalu, a gente tem o espaço físico. Então é a primeira loja com espaço físico que é o Vista Magalu. Gente, roupas lindas, 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 lindas. E essa moda Vista Magalu, ela vem para vestir o homem, a mulher, tem infantil. Como que funciona tudo isso? Gente, é uma moda super democrática para todos. Então, por enquanto, ela é masculina e feminina, ainda não tem a linha infantil. Mas logo, logo vai ter. Então, assim, olha, para o papai e para a mamãe, demais. Tá bom? Tem os looks transados. É assim, olha, quando eu falo democrático, porque você se veste do jeito que você realmente quiser, sabe? Então é muito bacana, muito legal mesmo. Seria uma moda para o dia a dia, para a noite, para qualquer ocasião? É uma moda para... Tem moda para o dia, para a noite e para qualquer ocasião. Então, assim, é uma mistura. Você... E são looks também, Anderson, que você pode usar em qualquer lugar. Então, são looks modernos. Nós estamos aqui com a Lu, que está na nossa capa aqui, né? Super legal. Então, nós temos o look da Lu, que você pode usar para uma festa de dia. Você pode sair à noite. Só um casaquinho por cima, você já está, assim, ó, pronta. E seria para os jovens, para as pessoas mais velhas? Olha, não tem idade, tá? O Vista Magalu, a gente veio com essa pegada de uma moda jovem, mas que não tem idade. Então, o vovô, a titia, a vovó pode usar também, porque tem look para todo mundo. Inclusive, numeração, nós vamos até o número máximo. Então, para o size, tem também, pessoal. Certo. E essa coleção já vem com a estação primavera, verão? Seria isso? Então, olha, o Vista Magalu, ele vem com um estilo diferente. As estações, elas vão, influenciam, mas, assim, a troca de coleção, ela é praticamente semanal. Então, toda semana, o Vista Magalu lança, exatamente, tem um lançamento novo. Então, assim, é só acompanhar aqui a Nave Mãe, é só acompanhar no Facebook, Magazine Luiza Centro Franca, e nós vamos atualizar semanalmente as coleções que vão mudando. Então, toda semana, tem coleção nova. Viram só, fica um convite para vocês. Venha conhecer o Espaço Vista Magalu, aqui, olha, na Nave Mãe, no Centro de Franca. Primeira loja no Brasil a ter o Vista Magalu. Olha que honra, hein, Luciano? É uma honra. Para a loja, para a cidade, para todos. Para todos. Primeira loja, né, com espaço físico aqui, olha. Lindíssimo, gente. Venham conhecer, vocês vão adorar e se apaixonar. Aliás, a loja toda ficou linda, porque não só o espaço, né, novo, mas a loja foi repaginada. Foi assim, ó, ela foi uma mudança 360 graus. Então, ela está linda. Então, um convite muito especial para que todos venham aqui no Magalu do Centro conhecer o novo espaço. Certo, aliás, esse coquetel aqui, estou vendo quase todos os gerentes de todas as lojas de Franca. Momento realmente prestigiado, né, Luciano? Exatamente, vieram todos prestigiar, né, agradeço a sua presença, muito, com certeza, muito legal, né, e está vindo aí uma galera, os colaboradores. Então, hoje, realmente, é um momento de festa, um momento de celebração, né, desse início do Vista Magalu aqui em Franca. Certo, Luciano, olha, prazer é todo meu, também fazer parte desse momento tão importante, aqui, juntamente com você, com toda a sua equipe. Claro que eu também vou vestir Magalu, né? Vista Magalu aí, com a Anderson, com certeza. E vamos, vamos vestir todo mundo Magalu agora. Venha pra cá, lembrando que a loja está aberta aí no horário comercial, de segunda a sexta, aos sábados, não é, Luciano? Verdade, até às 18, todos os dias, aos sábados, até às 15 horas, e dias especiais também que a gente tem aí, né, aos domingos, às vezes a gente abre, estende horário no sábado. Enfim, fica ligado na nossa fanpage, ali a gente afaliza tudo. Valeu, parabéns. Obrigado, obrigado. Vista Magalu. Semana da Pátria, e eu estou aqui na loja O Boticário, no calçadão da Rua do Comércio, no centro de Franca, pra falar com a Camila, pois me parece que o Boticário preparou algo muito especial, não é? Com certeza, realmente, essa Semana da Pátria, nós temos produtos selecionados com até 50% de desconto. Então, realmente, vale a pena correr em uma de nossas lojas pra você conferir essa que nós separamos pra vocês, e outras também. Então, nós vamos ter Malbec Club Intenso, que já vai estar nessa promoção, juntamente com a linha de coffee, o Coffee Luck, e também aquele hidratante em gel, que virou um dos queridinhos também, que ele já forma uma película protetora contra a hidratação, tem a perfumação de ameixa negra, ameixa, tem aloe vera e ácido hialurônico na sua composição. Então, não perca disponível essa grande promoção em todas as lojas O Boticário, em Franca e na nossa região. E vamos falar também de árbol, não é? Isso mesmo, que foi o nosso último lançamento. Realmente aquela fragrância mais refrescante, né? Então, remete como que você esteja na natureza. Então, vale a pena você conferir. E nós temos uma super novidade, que agora tem o refil da sua colônia. Então, você já aproveita esse super lançamento, o desconto, e ainda já pode deixar armazenado o próximo. Camila, tem mais promoção? Com certeza. Promoção é o que não falta no O Boticário. Então, separamos pra vocês a promoção do Glamour. Realmente aquela fragrância sedutora, dos queridinhos de vocês, que é o Glamour Secrets Black, que ele já traz toda a sedução. Também nós separamos o Glamour Fever. Realmente uma fragrância super poderosa. E já no Animal Print também. Olha só, mano, acabou, não tem mais. Isso pra vocês que adoram hidratação. Eis o momento. Então, quem ainda não é amante de nativa spa, corra pra um de nossos lojas pra você conferir essas e outras fragrâncias. Você comprando o pote, né? Já o frasco completo, você ganha o refil. E você pode escolher as fragrâncias, como Nativa Spa e também com a linha Curte-se Bem. Camila, a campanha é cashback. Isso mesmo. Você que fez as suas compras aí até no Domingo de Paz, você tem esse retorno, ou seja, esse crédito de volta. A cada R$ 50,00, você acumulou R$ 5,00 de desconto. R$ 100,00, você já tem R$ 10,00 de desconto. Então, venha em uma de nossas lojas, aproveita o lançamento, promoção e o seu dinheiro de volta. E pra quem não conhece, conta pra eles sobre o Bote Recicla. Bote Recicla é desconto, ainda mais desconto pra vocês. Então, nas suas compras, a partir de R$ 150,00, você trazendo três embalagens de qualquer cosmético, você ajuda o meio ambiente e gera R$ 15,00 de desconto pra você. Então, o que está esperando? Venha para a loja O Boticário aqui no Calçadão da Rua do Comércio, no centro de Franca, mas tem várias outras espalhadas pela nossa cidade também, na região. Não é isso, Camila? É isso mesmo, estamos aguardando vocês. Pois onde tem amor, tem beleza. E nós acabamos de chegar aqui no Fogo Vivo Steakhouse, que fica no complexo do posto Mário Roberto. Ao meu lado está o gerente, o Ademir, que já vai começar dando um destaque especial para um prato, não é? Conta pra gente. Exatamente, Anderson. Sejam muito bem-vindos, você e sua equipe. É um lançamento, né, na verdade. Aí é o prato Tomahawk, um corte muito conhecido, né? Então, a gente está trazendo ele aqui para o nosso Steakhouse e tenho certeza que vai ser um sucesso. Certo. E acompanhado dessa carne, o que temos? Ele vem acompanhado o seguinte, ele vem acompanhado com a saladinha, a famosa saladinha da Dona Marta, né? E o arroz birubiro. Muito bom. Então, pedindo o prato, já vem tudo junto. Vem tudo junto. É um prato aí que serve de duas até três pessoas, né? E vem a salada e o arroz birubiro aí acompanhando. Então, a dica dessa semana, como chama o prato? Tomahawk. Viram só? Então, fica aí a dica para vocês, lembrando que o cardápio, gente, é uma infinidade de opções e eu tenho certeza que você vai adorar, seja para o almoço ou jantar, todos os dias, não é, Ademir? Exatamente, Anderson. De terça aí, estamos de terça a domingo, né? Com atendimento das 11 horas da manhã até as 23 horas. Aliás, continua a promoção do Shopping Dobro? Isso. Continua a promoção do Shopping Dobro, né? De terça a sexta. O Shopping, ele está de R$ 8,90, ele sai por R$ 4,45, né? Sai em dobro. Muito bom. Lembrando que é o Shopping Antártica. Shopping Antártica, sem dúvida. É o melhor Shopping. De terça a sexta, das 15 horas até as 20 horas, o Shopping Dobro. Certo. E o rodízio de comida de boteco? O rodízio de comida de boteco, ele é de terça, quarta e quinta, a partir das 16 horas. Das 16 até as 22 horas. Ademir, e às sextas-feiras à noite, continua a música ao vivo? Continuou, sim, sem dúvida, né? Está sendo um sucesso aí. É o melhor do MPB, né? Toda sexta-feira, estamos tendo aí a música ao vivo. A partir de que horário? A partir das 19 horas. E no sábado, já virou tradição, tem feijoada por aqui no almoço, não é isso? Isso, com certeza. Todo sábado, né? Graças a Deus, está sendo um sucesso aí, né? Já faz mais de meses que estamos fazendo isso aí. E a partir do sábado, todo sábado, a partir das 11 horas da manhã, já começa aí a feijoada e música ao vivo e estende a tarde aí. Muito bom. Olha, então, fica um convite aí para vocês vir também aqui prestigiar o Fogo Vivo Steakhouse. Lembrando que tem estacionamento fácil na porta aqui, porque fica atrás do posto, não é? O Fogo Vivo, mas tem estacionamento na frente e também no fundo. Com total segurança, vem você, seus amigos, toda a família, não é? Sempre serão bem-vindos. Claro que sim. O estacionamento amplo, o estacionamento aqui na porta, né? Digamos assim, o pessoal para praticamente dentro do nosso restaurante, né? Tanto aqui, temos um estacionamento muito amplo também aqui nos fundos, né? E convidando o pessoal aí, quem conhece, quem não conhece, vem para o Fogo Vivo aí, que eu tenho certeza que serão muitos bem-recebidos aqui pela nossa equipe. É isso aí. Não deixe também de seguir Fogo Vivo Steakhouse nas redes sociais. E agora vamos falar de cuidado com os pés. Ao meu lado está a podóloga Juliana Camargo, pois estamos aí iniciando o mês de setembro, ainda é finalzinho do inverno, e é claro, precisamos continuar cuidando sempre dos pés, não é, Juliana? Exatamente, Anderson. Como nós estamos vindo de uma seca, né? Esse período de agosto, o tempo é muito seco, nós temos muita poeira, muita queimada. Então, assim, o pessoal está sofrendo muito, as pessoas estão sofrendo muito com o ressecamento dos pés, tá? E além do ressecamento, vem as fissuras, a hiperkeratose. Então, o que nós podemos estar fazendo com isso? Além de ir ao podólogo, para poder fazer a limpeza, a sepsia dos pés corretamente, mas em casa é o mais importante. Até porque tem gente que esquece de cuidar dos pés, não é, Juliana? Exatamente, tem gente que acha que ir no podólogo uma vez ao mês vai resolver o problema, não vai resolver não, viu, gente? Porque, pessoal, o podólogo, ele faz a limpeza, Anderson, ele está a condição do tratamento em casa, tem que fazer a lição de casa. Então, a podologia, ela tem os produtos voltados para a podologia, específico para os pés, para a unha com micoses, para as frieiras, para a hiperkeratose e para as fissuras. Então, agora, nessa época do ano, que está muito seco, nós temos um creme específico que é para a área dos pés. Eu vou mostrar para vocês. Legal, deixa eu ver, eu vou mostrar aqui. Aqui, olha, da linha da Homeopaste, esse creme, ele é altamente hidratante, tanto é que eu indico para usá-lo sempre no período da noite, quando for dormir, porque ele é um pouco escorregadio. Já recebi um seu, já usei e posso garantir que realmente é muito bom. É muito bom. E na fórmula dele, tem o cicatrizante, que fecha, Anderson, as fissuras, sabe aquelas fissuras que abrem e começam a sangrar? Então, ele ajuda a cicatrizar e ele consegue atingir todas as camadas. Então, o ideal é, quando o pé está com uma pele muito espessa, que está com aquela fissura bem funda, ir ao podólogo, fazer a limpeza, deixar a pele íntegra e entrar com a hidratação. Isso não serve somente para qualquer tipo de patologia, não. É para cuidado mesmo, mesmo não tendo nenhum tipo de problema nos pés, não é, Juliana? Exatamente. Não espera ter o problema no pé, alguma patologia. O cuidado é diário. Limpeza e hidratação. E outra coisa importante também, Anderson, ele é tão hidratante que, olha, essa época de ressecamento para os lábios, tá? Que bom. Tem pessoas que têm problema nas mãos, que têm muita alergia a detergente, a material de limpeza, a poeira, mexe com muito papel. Esse aqui, ele é excelente para hidratar todas as camadas. Ele consegue realmente entrar em todas as camadas. É o multiuso. É o multiuso. Gente, é o multiuso da podologia. É esse aqui. Esse aqui é o queridinho da podologia. E onde você encontra? Aqui com a Juliana Camargo, não é, Ju? Exatamente. Fazendo os tratamentos, o acompanhamento mensal, e fazendo a lição de casa direitinho, com certeza os pés de você estarão bem saudáveis. Certo. E aqui no seu espaço, Juliana, você tem tipo, eu sei do atendimento, tudo que é através do agendamento, mas você também fecha pacotes, não é? Tem tudo isso. Sim, nós temos vários tipos de tratamentos. E através desses tratamentos, eu preciso estar fazendo a anamnésia para ver qual é o caso do paciente. Porque nós temos as unhas encravadas, que aí nós precisamos fazer... Quando tem uma infecção, nós temos que curar essa infecção, essa inflamação, para fazer uma avaliação, para ver o formato da unha, para ver se precisa de órtese. Então, cada caso é um caso. Então, para fechar o tratamento completo, eu preciso estar fazendo a avaliação dos pés, para eu poder fazer um planejamento de tratamento para esse paciente. Viram só? Então, fica aí o convite para você, que de repente, nunca foi em uma podóloga. Essa é a oportunidade. O telefone da Juliana Camargo, de atendimento, está aqui na tela, que é um WhatsApp, não é, Juliana? Exatamente, Anderson. E tem o telefone aqui, é só entrar em contato, para agendamento, tirar dúvidas, é só chamar. Viram só? Então, fica a dica aí para vocês. Olha, para mim foi um prazer em falar com você mais uma vez. O prazer é todo meu, sempre recebê-lo e poder passar informações para todos vocês também. Certo. Então, não se esqueça, podóloga Juliana Camargo, que fica aqui, no espaço, dentro da FisioBeauty. Olha, muita gente me pergunta, por isso eu estou aqui no Colégio Gandolfi, e ao meu lado está a diretora, a Elaine, para saber sobre matrículas, Elaine. Já temos aí as informações? Sim, graças a Deus, chegou o grande dia, né? Setembro está aqui, início das matrículas, dia 20 a gente já abre para a comunidade, e assim, com muita coisa boa, muita novidade, opções de parcelamento, descontos especiais, tem que vir conhecer nosso colégio. Certo, aliás, são matrículas já para o ano de 2023. Sim, já iniciar agora 2023. Certo, e o que o colégio Gandolfi pode oferecer? Nós trabalhamos com maternalzinho de três anos até o ensino médio, com sistema etapa, que hoje é o melhor sistema de ensino. Tem robótica, tem educação financeira, financeira, temos um curso voltado para a matemática com números inteiros, e tem o inglês, tem espanhol, então assim, tem um leque de atividades para os professores desenvolvem com os alunos. Certo, Elaine, para quem quiser conhecer a estrutura e tudo que o colégio Gandolfi oferece, pode vir aqui, sem compromisso, se quiser mais informações, pode ligar no telefone que está aqui na tela, não é? Sim, pode, pode chamar no WhatsApp, venha conhecer, não precisa agendar horário, a escola fica aberta das sete da manhã às dezoito, então qualquer horário de atendimento vai ser muito bem recebido pela nossa equipe. Certo, até porque às vezes os papais querem conhecer mesmo, então estamos aqui de portas abertas como sempre, não é? Isso, e é bom também o pai vir e conhecer nossa equipe de trabalho, ver como é a sala de aula, isso é muito importante, então a visita presencial, ela é muito boa na hora de você escolher o que você quer de melhor para o seu filho. Aliás, estamos aqui na quadra coberta, linda, amei esses desenhos aqui, viu? Muito lindo, né? E tem novidade, no próximo programa tem novidade para a educação infantil. Olha só, então fiquem atentos que a Helene vai contar aí no próximo programa e é claro, oferecendo o melhor para vocês. Helene, onde fica o Colégio Gandolfo? A gente está na Dionísio Facioli, na Vila Industrial, próximo da Rama Academia, perto da Unimed dos exames, é fácil o acesso, o trânsito aqui é perfeito, então não tem, desculpa, é só vir aqui. É super tranquilo aqui, gente. Olha, então estão abertas as matrículas para o Colégio Gandolfo para o ano de 2023, não deixe para a última hora, que eu sei que aqui é super concorrido, não é, Helene? São vagas limitadas, limitadas mesmo, a gente está com poucas vagas para 2023. Então, está dado o recado. Olha, eu estou aqui com a Maria Eduarda Duda, que estuda aqui no Colégio Gandolfo já há 13 anos, eu queria que você me contasse um pouquinho de toda essa experiência que você já teve aqui no colégio. Então, eu entrei aqui quando eu tinha um ano, entrei lá no Mundo Mágico e desde aí aqui virou minha segunda família, minha segunda casa e além dos profissionais serem altamente qualificados e preparados, a gente sempre tem, se sente em casa aqui, a gente se sente acolhido, se sente bem e qualquer coisa que a gente precisar, eles estão ali que a gente pode contar com eles. A Tia Helene, as professoras, está todo mundo. Isso. Você está em que ano esse ano? Eu estou no nono ano. No nono ano, fazendo. E qual a expectativa para o próximo ano, para 2023? Eu estou muito ansiosa porque eu sei que a escola todo ano está evoluindo, o sistema etapa também e eu sei que aqui a gente tem diversas oportunidades, né, que o ensino médio nos proporciona. Certo, olha, então, seja bem-vinda como sempre, mais um ano. 2023 vem chegando por aí ao nosso querido Colégio Gandolf. Sim, certinho. Obrigada. Chegando aqui na Fórmula Express no Complexo do Galo Branco e ao meu lado está o Ricardo, pois você sabia que por aqui tem um espaço exclusivo Tramontina e o Ricardo vai contar para vocês. Exatamente, exclusivo e aqui em Franca ou até na nossa região o único que tem uma linha completa da linha de churrasco da Tramontina somos nós. então qualquer lugar que você for procurar a linha de churrasco a nossa é a mais completa aqui na região. Aliás, são diversas peças, né, Ricardo? Tem para todo tipo, tem elas individuais, por exemplo, essa linha Black que é muito boa com aço inox escurecido, ela tem uma concentração de carbono maior, então ela demora mais perder o fio, é fantástica, eu tenho uma dessa aqui para o meu churrasco. E tem também a linha de kits, as linhas de kits que você compra e dá de presente de aniversário, de casamento, e a gente tem tudo aqui, né? Então às vezes a pessoa fica com dúvida no que dá de presente, a gente tem a linha Tramontina que é muito útil no dia a dia, não só para a linha de churrasco, mas a linha do dia a dia também, e é tudo Tramontina direto da fábrica, então o nosso preço é um bom preço perto de revendas, porque a gente compra direto, então a gente passa o melhor preço para o cliente também. Certo, essa faca aqui, ela é para quê, Ricardo? Ó, essa aqui, ela é fantástica, é um cutelo, cutelo chama aí, isso, é um cutelo, na verdade ela é para desossar, por exemplo, se você quiser separar os ossos de um frango, por exemplo, ela é muito mais simples, ou às vezes até um osso maior, uma costela, ela tem uma pegada ergonômica, fácil, por exemplo, de encaixar na mão, então você tem uma segurança muito grande na hora de fazer a pressão contra o que vai cortar. Além disso, é tramontina, então tem uma qualidade muito grande, não é uma faca que vai quebrar com facilidade, até porque é uma faca que você vai usar com força, então ela tem que ter uma garantia de que não vai estragar. Não, e são muitas peças por aqui, aliás, acompanhadas, tem aquelas garras super legais, tem as tábuas também, não é? Temos uma linha de tábua muito grande, estações de corte, que é aquelas maiores, as tábuas menores, que é para o dia a dia, aquela que com suco, em volta para a carne, na hora que o suco sai da carne assim, ela não ficar sujando a pia ou o ambiente que está sendo trabalhado, é para todos os gostos, e baratinha até as mais sofisticadas, exatamente. Tem até o tradicional espeto? Tem, se você quer tradicional e quer fazer aquele churrasco no espeto, nós temos espeto aqui também. Aproveita e leva a carne, porque aqui o que não falta é de opção de boas carnes, não é? Muito boas carnes e direto nós estamos recebendo novidade. Temos uma novidade agora aqui na loja, uma picanha muito barata, uma qualidade muito boa, muito macia, é só vir aqui e experimentar. Fica a dica aí, mas tem mais para vocês. Sabia que aqui na Fórmula Express você também pode montar a sua tábua de frios como você mais gosta, como você deseja, não é isso, Marcela? Isso mesmo, gente, para você que procura fazer aquela tábua de frios recheada de produtos aqui na Fex é a melhor opção, porque além de uma variedade de produtos, né, para a sua tábua de frios, nós temos a melhor opção em preços, como por exemplo aqui uma copa fatiada maravilhosa para apenas R$ 10,99. Barato, hein? Muito barato. Temos aqui também o Ramon fatiado, que também é uma opção incrível para colocar na sua tábua. Certo, aliás, e a variedade de queijos, Marcela? Nossa, é uma variedade incrível que está aqui atrás da gente. Temos aqui brie, tem queijo gorgonzola, tem burrata, que está por apenas R$ 8,49 a cada 100 gramas de burrata, tem... Eu estou vendo uns queijos temperados ali. Sim, tem mussarela e provolone temperado, maravilhoso. Ovinho de codorna, salaminhos também, não é? Isso mesmo, e sem falar daquela torradinha que você também encontra aqui. Muito bom, então monte sua tábua de frios aqui com a Fórmula Express. E é claro que não pode faltar aquele chope gelado, não é Ricardo? Se tem festa com churrasco, agora você já tem a ferramenta, a carne, vamos tomar um chope, né? É isso aí, fala pra gente sobre o growler. Então, o nosso growler aqui é o litro do chope, nós temos 15 opções de chope, tudo dentro do growler, então se você fala assim, ah, eu estou afim de tomar uma cerveja diferente, um chope diferente, né? Nós temos a opção de você levar um litro e experimentar. Então você não precisa levar os 30 litros de um barril, leva um, experimenta, e aí numa segunda oportunidade, gostou daquele, você vai pegar exclusivamente o chope, que você gostou experimentando apenas um litro. Não, e o bom também, pessoal, são as opções em chope que a Fórmula Express oferece. Exatamente, nós temos a linha da Colorado inteira em chope, temos o Goose Island, que é um session IPA muito gostoso, temos três da linha Patagônia, que é fantástico, é muito saboroso, fora os chopes originais Antártica e Brama, além do Stella e do Brama Black, que é muito procurado e muito querido na cidade. É os melhores, são os melhores, e é claro que no foto por aqui também são as bebidas destiladas, inclusive vamos dar destaque a um produto aqui que está saindo muito também, não é Ricardo? Sucesso de venda desde que lançou, é um sucesso absurdo. São esses dois aqui, na linha Jack Daniels, esse com mel e limão, que já é uma composição, e esse com cola. É muito gostoso, além do que, se você não gosta do chope, por causa de paladar, você prefere tomar uma bebida destilada, essa é uma excelente opção. Você vai estar lá na festa com chope, tem a sua opção, se caso você não tomar o chope. Lembrando, se beber, não dirija e é proibido para menores de 18 anos. Horário de funcionamento da Fórmula Express. horário das 8 da manhã às 10 da noite, todos os dias, inclusive domingo, feriado, e falando em feriado... Quarta-feira tem um, dia 7 de setembro. E nós temos chope e carne suficiente para você aqui aproveitar esse feriadão, hein? Na verdade, churrasco completo. Churrasco completo. Só lembrando do preço. Aqui na Fórmula é o mais barato da região, você pode procurar à vontade que você não vai achar. R$ 11,99. Pode procurar onde quiser. Aqui na Fex é o mais barato. Valeu, Ricardo. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Muito obrigado. Para a Fórmula Express que fica aqui no Complexo do Posto Galo Branco. E eu acabei de chegar aqui no Daniel Sanprime em Ribeirão Preto que fica aqui no Fiusa Center e ao meu lado está o gerente o Vinícius para falar. Eu acho que na verdade é um dos mais requisitados da casa que é o Rodízio completo, né? É isso mesmo, mais uma vez muito obrigado pelo espaço da gente estar mostrando o nosso cardápio, o nosso Rodízio, né? Que está conquistando tanto o Ribeirão como as regiões por perto que é o nosso Rodízio com frutos de uma vontade onde todo mundo vem falando e a gente vem crescendo na boca do povo porque assim, quando o povo fala é porque é bom. É bom e é verdade. Exatamente. E a gente fala tipo, não é só do Daniel é da qualidade em relação aos frutos do mar que a gente tem o carinho a preparação que o Sushi Mesh tem de fazer um prato o garçom trazer na mesa que a gente faz com amor para o cliente se sentir em casa aqui, tá? Aliás, Vinícius, também a quantidade de opções de peças que fazem parte do rodízio completo são centenas não é isso? É isso mesmo centenas tanto de Sushi como praça quente só de entrada aí tem uma grande variedade e a gente vai mostrar aqui e dar algumas sugestões para quem vinha na nossa casa que não pode deixar de pedir aliás, como o Vinícius falou ele preparou algumas das peças porque são muitas são centenas para dar como dica aí para vocês que fazem parte do rodízio completo conta pra gente a gente vai começar aqui com os sashimi que os pessoal estão gostando muito que é o nosso sashimi estrofado o nosso sushi nobre da casa aqui a gente tem o tatá de atum na pedra de sal a gente tem o nosso sashimi nobre que é produzido mesmo aqui na casa que tem um molho especial a gente tem o nosso sashimi estrofado com ovos que muitas casas não oferecem esse tipo de culinária para a gente a gente traz assim uma culinária realmente prêmio para a pessoa se sentir num lugar como o nome já fala que é Danielson Prime então a gente carrega esse nome referente a nossa comida que tudo que a gente faz a gente tenta mostrar que isso ali só tem aqui e realmente quem vem sempre fala o sushi de vocês não tem outra casa então a gente tem o joey com camarão a gente tem o nosso joey de polvo a gente tem os flambados pegando fogo a gente tem a variedade também de taça que se a pessoa entrar no rodízio também e for vegetariana a gente consegue produzir uma taça dessa vegetariana para ela e essa peça aqui esse aí é o nosso joey caviar que ele é produzido na casa quando tem camarão caviar e um molho especial por cima que dá um brilho só de olhar a vontade de comer com certeza gente essas são algumas das peças então do rodízio completo aqui do Daniel Sampray em Ribeirão Preto e olha só gente essa barca preparada realmente com muito carinho por todos os sushi-mães aqui da casa com supervisão do Vinícius é realmente uma arte isso tudo estou encantado viu Vinícius tipo assim a alegria do cliente é nossa alegria isso é só dá mais motivo para a gente tentar fazer o melhor ainda mais que é o que a gente vem fazendo claro além de falar da qualidade assinatura do grupo Daniel Sam pois isso é muito importante você pode vir aqui no Daniel Sam em Ribeirão Preto como em Orlândia em Franca em Tuverava a qualidade é a mesma e você pode ter toda a segurança quando se fala realmente em qualidade em consumir um produto tranquilamente não é isso Vinícius? é isso mesmo Andres todas as casas recebe o mesmo padrão a mesma qualidade de frutos do mar então tipo assim não é que você vai comer aqui em Ribeirão que lá em Tuverava vai ser uma qualidade diferente não o Daniel sempre leva a qualidade por mais que seja franquia ou não a qualidade sempre será a mesma então se você comer um peixe aqui vai ser o mesmo que você coma lá em Tuverava qualidade a gente tipo não deixa esse ponto falhar na nossa casa porque é o que a gente mais preza aqui dentro é a qualidade e o mais importante para o grupo Daniel San é você cliente lembrando também que a casa tem toda a supervisão de uma nutricionista que acompanha todo o trabalho de tudo é tudo medido temperatura armazenado tudo direitinho não é Vinícius? é isso mesmo a gente tem a nossa nutricionista que é a Vanessa ela está aí diariamente com a gente vem aqui orienta cada funcionário os antigos de casa os que estão iniciando então tem todo um trabalho por trás para a gente mostrar para o cliente que não é só um restaurante todo por trás tem toda uma preocupação para servir aquele peixe aquele hot roll aquela carne para o cliente então tipo assim se você vir pode vir na segurança que vai para tudo detalhar as normas a gente não faz nada de errado porque como eu falei a gente sempre prioriza isso que é a qualidade e eu garanto isso para vocês bom melhor que falar é você vir até aqui também no Daniel Sampray em Ribeirão Preto aqui no Fiusa Center que funciona com as dias e horários a gente trabalha de terça a domingo o almoço a gente está servindo das 11h às 15h e o jantar das 18h até as 11h da noite esse horário serve para delivery e o funcionamento da casa e lembrando também que você pode ter essas barcas lindas aí na sua casa o diesel completo também na sua casa pode pedir através do delivery o importante é você nos prestigiar com certeza vai ser sempre recebido sempre tratado com o maior carinho Vinícius obrigado por me receber aqui em Ribeirão Preto obrigado vocês mais uma vez por abrir o espaço para a gente mostrar a nossa qualidade o nosso produto e o nosso restaurante e convidar o Pissau para vir conhecer a gente você veio para cá parabéns pelo trabalho manda um abraço para todos os seus times da casa um abraço para toda a minha equipe que por trás não só funciona por uma pessoa por trás tem toda uma equipe um time de futebol para fazer isso acontecer então um abraço para toda a minha equipe é isso aí eu vou aproveitar é claro e falar com alguns clientes ao meu lado está a Agatha ela que é de Ribeirão Preto me parece que não é a primeira vez que você vem prestigiar o Daniel San não é a primeira vez sempre vem aqui porque é muito gostoso assim o sabor é o melhor certo e por que escolher o Daniel San? porque assim é muita variedade sabe o sabor é para mim o melhor mesmo de Ribeirão assim de todas as comidas japonesas que eu já fui né culinária que para mim é a melhor variedade então assim é o que eu eu sempre venho certo e tem aquele prato que você mais gosta falar assim olha eu não posso ficar sem comer isso aqui do cardápio hoje ah eu gosto muito das entradas para mim é muita variedade de entrada né que eles deixam também a gente escolher então para mim a entrada é a melhor né porque já dá o gostinho para o resto das coisas já abre o apetite certo e dá para sentir a qualidade do produto quando chega na sua mesa com certeza muito fresco é o que tem que ser quentinho vem bem quentinho melhor é certo olha seja sempre bem-vinda com certeza e agora ao meu lado está a Tauane ela que nasceu em Ribeirão Preto mora em Portugal mas está passando férias aqui voltando em Ribeirão Preto e veio preenchear Daniel San aqui o que você está achando da casa ah muito bom eu recomendo certo o que você me fala das opções que a casa oferece no cardápio você deu uma olhada sim sim tem bastante variedade é eu sempre gosto de vir aqui pegar o cardápio o especial né o rodízio completo completo exato então eu estou gostando muito eu gosto muito daqui né o atendimento é muito bom é recepção também e a qualidade das peças quando chega na sua mesa o que você diria ah muito bom tudo fresco né dá para sentir quando coloca na boca dá para sentir isso é bem visível certo e você indicaria então o pessoal que está nos assistindo em casa seja aí para Ribeirão Preto Franca e toda a região claro com certeza tem que vir aproveitar né certo olha seja sempre bem vinda muito obrigada e chegou o nosso momento de falar da MedClean assessoria em medicina e segurança do trabalho ao meu lado está a diretora Noidi tem informações para essa semana olha bem tem informação todos os dias a gente vai ter que gravar mais vezes e que tenha assim uma quarta-feira abençoada né graças a Deus com todas as informações com o E-Social e tudo mais mas graças a Deus estamos caminhando né tá tá caminhando porque eu sempre nós estamos batendo muito porque às vezes até fica chato mas temos que bater sim por quê porque é mão dupla o cliente entendeu e nós entendeu então tem que ter isso tudo tá então o que está acontecendo parece que é uma mão única que a gente faz a gente explica entendeu informa informa de todas as maneiras e tem empresa então que não está meio colaborando com isso está achando que o negócio vai indo sem problema só vou alertar que a partir de janeiro já é multa e a multa é muito alta gente quando você fala sobre isso é sobre o E-Social tudo é o E-Social está girando no E-Social desde o ano passado né então e o governo muda muito você sabe você está por dentro agora então a gente fica que meio que de mão atada né porque a gente informa e pede para as empresas né a situação mesmo trazendo informações para nós para a gente jogar no E-Social o que está acontecendo é isso né então a gente tem que bater mais um pouco né o Danilo hoje vai vai falar mais do que está acontecendo e nós estamos aqui à disposição alguma dúvida liga não tem problema a gente não importa muito pelo contrário a gente quer que segue né o Andor vamos lá saber com o Danilo então conta para a gente Danilo estamos aí desde outubro do ano passado né com essa batalha do E-Social né nós começamos em outubro com as empresas de grupo um né e já se alastrou para todos os outros grupos das empresas se passado um ano e ainda temos empresas que não fizeram a procuração em nome do CNPJ da MedClean liberando os eventos do SST né isso não é brincadeira temos duas situações tá a primeira situação além da procuração nós não conseguimos enviar nem o ASO que são os exames admissionais demissionais periódicos e retorno ao trabalho e nem os riscos que são os 2240 primeiro ponto segundo ponto são os exames admissionais né depois que o ASO é taxado como apto a empresa tem mais sete dias para poder registrar o funcionário os nossos servidores estão tentando por 30 dias após essa aptidão enviar esse ASO e o funcionário não foi registrado ainda então isso é muito grave muito sério para as empresas está chegando agora um tal de PPP eletrônico que é o perfil profissiográfico previdenciário do funcionário o que esse programa vai fazer ele vai juntar o ASO e vai juntar os riscos tá se a empresa enviou o ASO não enviou o risco multa se a empresa enviou o risco não enviou o ASO multa se a empresa passou o dia 15 do mês subsequente a empresa também não foi enviado o ASO multa não é pouco não a multa está baleada mais ou menos R$ 1.600 por funcionário e ela é aplicada de forma online uma outra situação que também é gravíssima o próprio funcionário vai ser fiscal dele mesmo vai ter um programa do INSS onde o funcionário vai baixar no celular e ele vai acompanhar tudo exames admissionais demissionais periódicos os riscos tá então a mesma tela que se tem no E-Social hoje ela vai ser transpassada para o celular do funcionário então gente peça encarecidamente faça a procuração nós estamos com bastante ASO parado aguardando procuração nós temos entrado em contato com as empresas e mesmo assim as empresas não tem feito essa procuração até porque a MediClean está aqui justamente para prestar essa assessoria e evitar qualquer tipo de problema não é Danilo? exatamente a MediClean é o intermediário entre empregador e E-Social prestando todos os serviços que o governo hoje requer da empresa seja ele CAT seja ele ASO seja ele RISCOS além de todos os laudos que a MediClean elabora porém sem essa procuração que é simples é dois minutos dentro do portal do ECAQ é realizada essa procuração pronto a empresa já está se resguardada de qualquer multa pois a MediClean vai estar de cá fazendo o seu papel enviando todas essas obrigações para o governo para isso precisamos é claro da colaboração de todas as empresas exatamente qualquer dúvida que tenha o próprio escritório de contabilidade faz a procuração mas caso o escritório de contabilidade não faça ligue para a gente a gente orienta de como fazer a MediClean não faz a procuração ela pode orientar como fazer e é muito simples e isso evita o empregador de uma multa e às vezes até o fechamento do seu estabelecimento obrigado pelas informações eu que agradeço bom o recado foi passado né Noidinho foi e muito bem passado agora é só mesmo informação outras que tomara que tenha outras informações para a gente encerrar esse ciclo né e o resto o Danilo já falou já explicou eu também e eu quero dizer que estamos sempre à disposição do cliente sempre em qualquer horário você vê a gente está aqui das oito às onze e meia depois das treze às cinco e meia até as seis horas além de todos os telefones todas as redes sociais prestando a melhor assessoria com certeza aí para a sua empresa e você que também quer fazer parte usar desses serviços todos que a MediClean oferece então é só entrar em contato obrigado Noidinho Obrigada a você até quarta-feira que vem se Deus quiser E domingo é dia de escambo rural bar e restaurante que fica aqui na rodovia Tancredo Neves Franca Claraval ao meu lado está o Rony e hoje um almoço especial aí ao som da banda Black Index né Como o pessoal gosta hein Rony O pessoal gosta a gente uniu o útil e o agradável né a comida muito boa e a banda também muito bom Muito bom e para você que não conhece vamos falar um pouquinho do escambo que o escambo oferece Ó o escambo oferece um espaço bem amplo né uma comida típica mineira maravilhosa e a gente está tentando cada dia melhorar um pouco mais né a gente oferece espaço para casamento também a gente todo sábado até final de ano não tem mais vaga para casamento mas o ano que vem a gente já tem todos os sábados liberados mas a gente oferece muita coisa boa aqui Certo e além da comida temos as carnes assadas também não é Eu tive que aumentar a churrasqueira eu tive que fazer mais uma churrasqueira a gente está preparando para fazer um outro fogão a lenha também para ficar mais espaço para caber mais comida é muita comida mas a gente quer que sempre que é para mais um pouquinho para o cliente come com os olhos e ver que a qualidade é boa também e está agradando muita gente Realmente o ambiente aqui é muito agradável um ambiente familiar gostoso então não se esqueça almoço todos os domingos a partir das 11h30 a partir das 11h30 pode chegar aqui que a gente está aqui preparado para receber todos vocês Muito bom e para você que está pensando como o Rony já citou aqui fazer aniversário festas confraternizações reuniões corporativas o Rony deixa tudo pronto para vocês e não tem um aluguel contratando o buffet não cobra o aluguel Não, o aluguel é exento o buffet a gente serve o buffet pode escolher o cardápio o cliente pode escolher a vontade do cardápio Ah, necessariamente uma comida caipira não, pode escolher uma comida de boteco um almoço diferente ou um jantar diferente a gente passa o cardápio ele escolhe as opções a gente coloca para ele na mesa Lembrando do espaço Kids para as crianças também falando em crianças o Escamo Rural vai preparar uma festa linda aqui no dia 12 de outubro para celebrar o dia das crianças conta essa novidade para o pessoal aliás já anotem aí na agenda não é Rony? É, vai anotando a gente vai falar mais vezes a gente vai contratar uma equipe de brinquedos o Rega de Sabão a gente contratou o Rafa Lemos que é uma criança um músico muito bem conceituado no mercado Mirim para agradar as crianças e os pais também aliás, ele que participou do The Voice Kids não é? The Voice Kids e no Silvio Santos também olha só então, não se esqueça uma grande festa aqui no dia 12 de outubro vai precisar reservar a mesa Rony? olha, a gente vai aumentar a quantidade de mesmas vamos colocar tenda acredito que liga acima de 10 pessoas liga para a gente que a gente deixa preparado mas eu vou preparar para uns 600 lugares olha, aliás colocou um portal novo ali e a casa sempre fila para entrar aqui que sucesso sempre fila e a gente está tentando acabar com a fila ser um pouco mais ágil eu estou abrindo uma segunda entrada mais para frente um pouquinho que vai ter duas entradas aí não vai necessário ficar esperando perto da rodovia que é um pouco perigoso a gente está melhorando esse local também a gente vai ter duas entradas que bom então fica aí o aviso para todos vocês e lembrando que o escambo rural também está nas redes sociais e qualquer dúvida é só ligar nesse telefone que está aqui na tela obrigado Rony eu que agradeço e tenha um bom domingo é isso aí olha só agora estou aqui no set de comunicação do Unifacef Centro Universitário Municipal de Franca e quem fala com a gente essa semana é a professora Fúvia Nassive que é diretora de Marketing e também coordena aí todo o curso de Propaganda e Marketing do Unifacef que prazer estar com você nesse espaço aqui que eu me identifico muito também viu Fúvia já cansei de fazer convite para você apresentar um programa aqui conosco esse espaço é a nossa web rádio o nosso set de comunicação e futuramente Rádio FM viu pessoal com todos os equipamentos para transmissão ao vivo em tempo real pelo nosso YouTube ou também pelas redes sociais aliás aproveitando já que estamos falando desse espaço aqui temos um outro ali o que é ah então aqui depois vocês vão ver nas imagens né a gente tem um estúdio integrado então é um estúdio de TV que também funciona um estúdio de fotografia para tanto fotografia para produtos como para personagens e peças grandes como carros móveis esse tipo de coisa também é um estúdio para se gravar séries a gente tem premiado insta séries são séries pelo Instagram e também estúdio de gravação então isso tudo acontece lá que é mais a parte visual audiovisual e aqui é a nossa web rádio que também faz jingles podcasts mas o legal quando a gente tem um estúdio integrado é o que acontece lá acontece aqui se nós quisermos ao mesmo tempo então é um modelo bem moderno hoje em dia que existe nas emissoras de TV nas emissoras de rádio e em todos os estúdios que existem inclusive esses espaços são usados aqui pelos alunos pelo custo claro e também são sublocados sim como nós investimos muito nessa infraestrutura em termos de layout também de equipamento hoje produtoras empresas instituições por exemplo Santa Casa Hospital do Câncer outras escolas instituições OAB muitos vêm usar aqui o nosso espaço sublocam para fazer suas transmissões também até quebrar um pouco da comunicação empresarial comunicação com a comunidade então fica o convite para quem desejar usar o nosso espaço também entrar em contato conosco pelo vou colocar o meu e-mail para vocês aí na legenda certo ô Fúvia olha realmente estou encantado aqui olha o set de comunicação incrível do Nifacef aproveitando Fúvia sei que as inscrições para o vestibular continua mas temos datas para finalizar que é dia 15 de setembro agora não é? é isso mesmo nós temos 14 cursos de graduação o pessoal que tiver interesse em fazer a graduação o ano que vem ingressar em 2023 precisa fazer a inscrição pelo nosso site é só entrar no site ele vai ser direcionado para o site da Vunesp que é a aplicadora desse exame é o exame tranquilo de ser feito e encerra dia 15 de setembro o pessoal então não deixem para a última hora porque aí o acesso nessa época ele pode como toda tecnologia pode atrapalhar um pouquinho então antecipa é isso aí a hora é agora até dia 15 de setembro então abertas as inscrições para o vestibular do Nifacef cita para a gente alguns desses 14 cursos que o Nifacef oferece então nós temos a área da saúde medicina psicologia enfermagem a área empresarial que é o nosso curso propaganda e marketing administração ciências contábeis nós temos os cursos das engenharias engenharia de software civil produção ciência da computação sistema de informação essa parte da tecnologia nós temos a matemática que é um curso que está bombando porque o próprio mercado financeiro os e-commerces as agências digitais estão contratando muitos profissionais que estão estudando matemática temos na licenciatura o curso de letras também ai tomara que eu não tenha esquecido de nenhum aqui entra lá no site do Nifacef Fovia Clara aproveitando quero que você fale sobre o curso propaganda e marketing legal bom o nosso curso ele tem uma grade muito incrível porque ele é tanto uma grade voltada para marketing que superficialmente a gente pode pensar na área de negócios empresa venda produto lançamento e-commerce e o lado da comunicação que é levar tudo isso aos olhos do nosso público alvo então desde o primeiro dia de aula os estudantes eles vão tendo contato com as duas áreas e ai com o passar do tempo eles vão vendo com qual eles tem mais afinidade ou também vão transitando pelas duas por isso que a grade é muito interessante e por isso a importância de se fazer um curso de graduação sim porque o curso de graduação ele dá a possibilidade do estudante ter o conhecimento de uma grande área então amanhã ele transita ora ele está trabalhando com eventos esse ano é eleitoral né ora ele está trabalhando com marketing político porque é sazonal aí as vezes ele fala agora eu quero ir para a área digital e-commerce eu quero abrir uma startup eu quero trabalhar na área de produção produção audiovisual fotografia então hoje o nosso curso ele está muito bom Anderson porque ele não é mais aquele antigamente que o pessoal falava publicidade e propaganda só fazer comercial não é isso é negócios e comunicação são muitas as possibilidades e eu queria também falar sobre as oportunidades mercado de trabalho tudo que que esse esse curso de repente pode aí deslanchar e oferece eu tenho maior orgulho e eu acredito que você também somos da mesma área porque a nossa área o jogo virou né e hoje eu não tenho um estudante sem trabalho e eu tenho oportunidades até o pessoal já está até acostumado pelo meu Instagram toda quarta-feira eu faço as postagens das vagas porque são tantas que eu falei eu vou fazer só as quartas-feiras então nós temos oportunidade hoje tanto para pessoas registradas quanto para os estagiários que eles colocam o nariz no curso já tem oportunidade para eles quanto para alunos que já se formaram ex-alunos nossos então o mercado ele está tão aquecido e é muito simples o digital não tem mais volta o e-commerce não tem mais volta é daqui para frente principalmente com o metaverso principalmente com as empresas cada vez mais entrando no digital então o nosso curso é o seguinte pessoal se você quer trabalhar com várias áreas se encontrar com dinamismo certo se você quer transitar não gosta também de todo dia a mesma coisa da rotina e quer oportunidade de trabalho o nosso curso de propaganda e marketing do Unifacef está aí até o dia 15 de setembro para você vir estudar com a gente aliás Fulvia você tocou aí falando em oportunidades temos um diferencial hoje inclusive até em base de salários não é? sim hoje está muito diferente então eu sempre falo para os estudantes o mínimo que vocês têm que aceitar no estágio é o suficiente as horas trabalhadas para você se manter no curso então é dali para cima fazer as carreiras depende também do local que eles vão trabalhar mas eu estou até terminando um estudo salarial das áreas né? marketing comunicação inclusive por cargo então isso também eu estou em um passado muito orientado muito os estudantes muito bom olha então mais uma vez lembrando aí vestibular termina agora dia 15 de setembro então corre lá no site do unifacef.com.br foi um prazer falar com você adoro falar sempre aqui com você eu que agradeço a oportunidade Anderson pessoal estou à disposição meu contato está aqui na tela fiquem à vontade para falar comigo e também participarem do universitário por um dia em todos os cursos viu? é só se inscrever gratuitamente e vir assistir aula conosco é isso aí então está dado o recado mais informações unifacef.com.br ah que pena infelizmente o nosso programa dessa semana chegou ao final mas antes de me despedir os nossos recadinhos de sempre a começar pelo nosso canal oficial no youtube para você que ainda não se inscreveu entre lá na plataforma do youtube e digite Anderson Pinheiro Oficial tudo junto entrando na página é só se inscrever e não se esquecer de ativar o sininho pois sempre que o nosso programa inédito entrar no ar você será notificado não deixe também de acessar nosso site social de notícias o www.estiloap.com.br onde você pode conferir notícias diariamente assistir a todos os nossos programas anteriores e também conferir minha coluna social que é publicada sempre às quartas-feiras e aos domingos então acesse do seu computador tablet ou celular estiloap.com.br para você que quiser entrar em contato com a produção do nosso programa nosso telefone que também é o whatsapp é o 999661573 ou se não você pode me mandar um e-mail para o endereço eletrônico anderson arroba estiloap.com.br meu muito obrigado pelo carinho pela audiência fiquem com Deus e até o próximo programa na próxima segunda-feira às 21h30 aqui pela nossa TV Franca e também pelo nosso canal oficial no youtube will be Programa Estilo AP por Anderson Pinheiro Oferecimento Magazine Luiza, tudo o que você imagina tem no Magalu Grelha de Fogo, Churrascaria Gourmet em Franca Via Sol Energia Solar Soluções em Geração e Economia de Energia Oral Unique Agende já a sua avaliação Floriano 1680, da Perplan em Franca Calma Litorânea, Alma Urbana